E aí galera, quero mostrar pra vocês o resultado aqui, dos pads já montados, caixinha tom 1, tom 2, tom 3 e o surdo. Essas partes aqui dos pads, dos tons, eu já consegui terminar. Aí vai ficar faltando o bumbo, o chimbal, os pratos, beleza? Então eu vou mostrar aqui pra vocês o resultado. Eu afinei de ouvido mais ou menos os tons aqui, a caixinha, mais ou menos eu afinei de ouvido só pra demonstrar. Mas nem precisa ficar bem afinado, porque o que conta é a captação, entendeu? O que vai estar no software, né? Mas eu afinei aqui só pra vocês terem uma noção, só dela desligada, sem estar ligada em nada. Vocês estão vendo, o surdo ficou bem, a afinação dele eu fiz ela bem seca, mesmo sem estar ligada em nada, na parte eletrônica, está bem seca. Aqui a caixinha. Você está vendo, a caixinha, você deixa ela com uma característica assim, sem estar ligada em nada. Bem com aquele... Entendeu? Está vendo essas argolinhas aqui, porque está sem o prato aqui, então está dando esse barulho. Mas se estiver com o prato, esse barulho sonha automaticamente. Então, tom 1, tom 2, tom 3, surdo, caixa. Beleza, gente? Fique aí, continue no canal aí, se inscreva aí, deixa o like aí. Vai ter mais vídeos aí nessa série da bateria eletrônica caseira. Falou! E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.